Bora. Impossível eu não pegar essa Butterfly. Eu quero a Butterfly Fade, guys. Eu quero a Butterfly... Só isso que eu quero. Eu não quero mais... Eu quero a Butterfly Fade, velho. Porque, porra, é uma skin maravilhosa. É uma skin linda. Eu quero. Eu quero pra mim a Butterfly Fade. É isso que eu quero. Apenas isso. Eu tenho mais salto do que custa a Butterfly Fade. Mas eu não quero coisa melhor. Eu quero a Butterfly Fade. Só. Só isso. É pedir muito? Não é pedir muito. Tá ligado? Aí. Aí isso. É isso. 200 virou mil. Agora vai bater 10x, cadê, não? Só porque tava escrito 10x aqui, vai bater 10x, velho. Era pra ter... Aí. Eu tirei essa merda, velho. Eu tirei essa merda. Devia ter deixado, velho. Devia ter deixado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não quis ser ganancioso. Não quis ser ganancioso. Tá, mano. Tamo com 3 mil dólar. A faca custa 2 mil. 2 mil, 2 mil. Então vamos fazer o seguinte. Já vamos pegar a faca, né? Na real, a gente tem mil aqui. Vamos tentar fazer 10 mil, né, velho? Vamos tentar fazer 10 mil aqui, velho. Vai, 5x de novo. Aí tá porra 1.01 antes de tirar, velho. Vamos pegar a faca logo. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Pronto. Não vai dar também? Foda-se. Coloco mais. Aí. Aí. É ela. É ela que nós quer, velho. É ela que nós quer, velho. É isso. É isso. É isso. Sim. Sim. É isso. Vou ter o Flygate. Ai, meu Deus do céu. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Comprando. E vai. E vai. Ela vai vim. Veio. Uhul. Mano, 98% fade. No mínimo. No mínimo 98% fade, velho. No mínimo. Porque eu... Porra, eu quero muito uma 98% fade, velho. 98, 99. Tem como ser 100% fade? Eu nunca vi uma faca 100% fade. Tem? Existe 100% fade? Então eu quero uma 100% fade, velho. Eu quero 100% fade. Velho, agora vai dar 1.3. Não vai passar de 1.3 agora, ó. Opa, chegou. Chegou, chegou, chegou. Opa, nova de fada. Eu tava vendo aqui a faquinha do sorteio. Não. Quero não. O que eu vou fazer? Aqui é malandragem, né, velho? Recusar. Foda-se. Aqui eu falei que ia dar 1.3. Olha quanto que deu. O que eu faço? Eu recuso e espero mais 8 minutos e pego outra. É muito easy, né, velho? É muito easy. Vamos lá, velho. 3x agora. 3x. 3x. Uhul! 260 virou 730. 773, na verdade. Mais, mais, mais. Lembrando, guys, quem quiser entrar aqui no Insane, usa o cupom SAULO no primeiro depósito, que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. E o cupom SAULO30, você ganha 30% de bônus em todos os depósitos, tá? SAULO100%, SAULO30, 30% o link tá no comentário fixado. Vamos lá, velho. 1, 2, 2, 2, 2. Velho, existe um mundo que a gente consegue fazer essa faca virar outra Butterfly Fade? É a gente fica cada hora solicitando uma. Puta, tô com medo. Ai. Se passar de 2x agora, eu vou ficar encabulada. Ai, não passou não, não passou não. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, mas... Só isso aqui, pra brincar aqui no Lava. 3, 4. 4, 5. Ah, velho, na última. 4, 5. 1, 2. Ih, eu fui no 6, velho. Era pra ter ido no 2. Ai, meu Deus. Ah! Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Igual que se foda... Ah, não. Foda-se. Foda-se. Velho, o que que foi isso? O que que é errado? Não sei, irmão. Ah, vou esperar chegar essa faca. Ela já chegou. Só que a gente vai ter que ficar entrando aqui e solicitando até vir uma que a gente goste. Tá bom? Então já volto com vocês pra mostrar eu pegando uma que eu goste. Fechou? Então, guys, eu tô tentando tirar as facas aqui. Já tirei umas 5, 6 facas. Tá vindo tudo nesse padrão aqui, ó. Eu vou ficar tirando faca até vir uma 98% fade mais, velho. Vou ficar tirando, 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 tirando. Se você quiser ver o resultado, cola lá na Twitch, twitch.tv barra saldo, que eu vou aparecer com uma faca 98% fade. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenta aqui, like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, nens! Tchau, tchau, tchau!